Fala aí meus bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e tivemos aqui recentemente um novo teaser do Silent Hill Ele apareceu no Stage of Play e depois ele veio aparecer também uma versão estendida com gameplay, alguns detalhes a mais etc do game E a gente tá tendo um público um tanto dividido em relação ao jogo, em relação a qualidade do game Tá dando um leve estranhamento e em mim também está causando um leve estranhamento Tem umas coisinhas esquisitas que o pessoal tá comentando aí Vamos falar sobre o jogo do Silent Hill, sobre o preço do jogo do Silent Hill que também é algo bem importante Então se mais nada deixa aquele seu like, se inscreve aí no canal, clica aqui na descrição pra você concorrer àquele Play 5 bonito E vamos nessa pro vídeo Então né, a gente teve aí o teaser do Silent Hill, mostrou um pouquinho mais sobre o gráfico, história e o trailer estendido Também um pouquinho mais sobre a gameplay, mostrou da gameplay melee, mostrou o combate a longa distância Mostrou um pouco dos inimigos, mostrou personagens, mostrou capturas faciais Movimentação, enfim, foi um teaser bem completo Fizeram um dever de casa no quesito publicidade, do que mostrar Só que ao mesmo tempo isso veio com algumas críticas Porque a gente conseguiu ver o estado atual que tá o game E isso gera um pouquinho de preocupação, uma leve preocupação em alguns pontos Então, o que acontece? Primeiro ponto É que, assim, o jogo ele tá bonito até Tá interessante Só que tem algumas coisas que em alguns momentos é estranha Às vezes a movimentação do personagem vai ser esquisita Ele andando Ou alguns movimentos, alguns cortes de cena Parecem meio secos ali O combate, tem momentos que eu achei legal Que se sente o peso ali, principalmente a finalização com inimigos e tal No combate melee Mas tem outros momentos que parece meio estranha a movimentação do personagem Você acha um negócio meio esquisito ali Então, assim, é uma coisa meio estranha Eu não consigo meio que definir em palavras Mas tem momentos que você sente um estranhamento E eu não sei muito especificar o que Muito desse estranhamento me parece ser algo com menos orçamento Eu acho que parte disso vem disso De aparecer e provavelmente ser um jogo com menos orçamento E aí, o que acontece aqui? Qual que é o efeito que tá acontecendo com o Silent Hill? Porque o Silent Hill, ele é uma obra importante Ele, pô, é um dos top jogos ali Então, a gente tem, entretanto Ao mesmo tempo, uma régua alta nesse momento pra isso A gente teve Resident Evil 4 Resident Evil 4 é lindo O gráfico é bom A gameplay é muito fluida Muito decente Muito legal Aí a gente teve Alan Wake 2 Que, pô, dispensa comentários Bonito pra caramba Gráficozão ali Também em combate, bem fluido, né? Funciona muito bem Alan Wake Outro remake lindo Dead Space Remake Dispensa comentários Iluminação fenomenal Gráficos fenomenais Combate fluido Gameplay fluida Dead Space é perfeito E aí chega o Silent Hill Ele tá Não tá ruim Mas ele tá abaixo desses três, na minha opinião Ele tá abaixo da Dead Space Ele tá abaixo de Alan Wake 2 Tá bem abaixo do Resident Evil 4 Então a gente tem uma régua Uma régua sendo aumentada A gente tem um estúdio menor Que tá sendo desenvolvendo, né? E aí a gente fica com essa questão Esse jogo, ele me parece Um Double A Ao invés de um Triple A Ele fica naquela Parece que ele fica naquele meio termo De um Double A Que querendo ir pra um Triple A Porque tem momentos que ele parece um Triple A Tem momentos que você vê e você fala Não, isso aqui não teve um orçamento de Triple A Ou uma equipe grande o suficiente pra um Triple A E aí você fica nessa linha Com o Silent Hill Que é muito estranha, cara Né? E é isso que eu tô sentindo agora E, né? Até aí É beleza Não acho que não tem muito problema Um jogo ser Double A Um jogo ter menos orçamento Mesmo que seja um remake e tal Só que tem um problema nisso, né? Que aí vira um problema Porque o jogo ele tá custando na Steam 350 reais Ele tá sendo cobrado por 70 dólares Pra você poder jogar este game Então 350 reais E aí vem É inevitável E a gente tem que fazer essa comparação Por que que ele não é tão bonito Ou tão agradável quanto em vários aspectos Que um Alan Wake 2 Que um Resident Evil 4 Que são jogos que tiveram o mesmo preço O Resident Evil 4 ainda foi mais barato O Resident Evil 4 custou 60 dólares E atualmente ele tá sendo vendido por 50 Ele tá muito baratinho, né? E saiu há pouco tempo Você consegue comprar ele por menos de 200 reais Então Um jogo de 350 Que ele não consegue Tá melhor em aspectos técnicos Como o Dead Space e o Resident Evil Vou até tirar o Alan Wake Ele tem um gráfico muito acima da média Vou tirar, tá? Esses dois também tem Mas enfim O Dead Space e o Resident Evil 4 Que são dois jogos muito bons E você não tem esse mesmo polimento Você olha ali e fala Cara, tá legal Mas não tem esse mesmo polimento Aí o negócio pega pra mim Porque, pô Você claramente tá vendo aqui Pelo menos eu tô percebendo aqui Que esse jogo ele não teve um orçamento Igual esses outros dois jogos Então ele deveria ser um jogo Cobrado mais barato 50 dólares 60 dólares Acho que 50 seria o ideal Porque aí, pô Beleza, o jogo tá sendo cobrado 50 dólares A gente entende Que é um jogo que tem um orçamento menor Então ele acaba em alguns momentos Eu até brinquei Falando, pô Ele me lembra levemente Um pouco O jogo do Alone in the Dark Que o Alone in the Dark Ele é um jogo Double A E que em momentos Assim, de exploração e tal Ele é um jogo bonito Ele não é feio Quando entra no combate Ele é um negócio medonho O Silent Hill é bem melhor Pelo que a gente viu aqui Que o Alone in the Dark 2 No quesito combate Principalmente, tá? Mas ainda não chega naquele quesito Combate Dead Space E Resident Evil 4 Acho que deu pra entender, né? Ele fica naquela linha ali Double A Triple A Mas que você vê Você vê assim Você olha e fala Isso aqui não teve um orçamento De um Triple A Então por que eles estão Cobrando valor de Triple A De nova geração ainda De 70 dólares Então eu não achei justo Essa precificação E aí Eu acho estranho Então Eu sempre sou assim, né? Eu sempre falo isso Eu sempre vou criticar um jogo Com base No que ele se propõe a ser Se esse jogo se propõe a ser um Triple A Eu vou comparar ele com outros Triple A's Principalmente outros Triple A's do gênero Se ele não tem uma qualidade mínima Nem que seja um aspecto de movimentação Por exemplo Não necessariamente ele precisa ter gráficos perfeitos Mas uma movimentação Que é o que ele não tem A gente já estranha, né? E já tem que dar aquela crítica Aquela crítica ali Eu não sei se até o lançamento Do jogo que tá ali pra outubro Se até lá vamos ter Polimentos e melhorias nesse quesito Mas me parece que ele é isso É isso aí, tá? Assim, não sei se vai ser um jogo ruim Ele precisa pegar pra jogar Porque às vezes também jogando É outra questão É outra coisa Mas essa impressão inicial De olhando o trailer pra mim Ele é legalzinho Parece legal Não tô falando Não parece um lixo Nem nada do tipo Ele só não me parece Combinar com o valor Que ele se propõe a vender É isso, tá? Esse que causa o maior estranhamento No Silent Hill Enfim É um aspecto que eu achei Meio complicado aí Outra coisa, né? Que o pessoal tá falando aí Sobre o jogo É o visual da Angela Que ficou muito esquisito Nesse trailer aí O pessoal falou Que ela parece que tinha sido Picada por abelhas e tal Porque a Angela Ela tem o rosto bem mais fininho E tem esse trecho aí Por exemplo Que a gente vê que ela tá Com o rosto muito redondo Só que é meio esquisito Porque tem um outro trecho Nesse mesmo trailer Que parece que já voltou A ficar fino Então eu não entendi O que aconteceu aqui Não sei se é iluminação Não sei se ela vai ser Com o rosto maior A maior parte do tempo Ou se ela vai ter O rosto fino Ficou um negócio Muito esquisito Né? Mas esse visual Com o rosto largão Dela aí Ficou estranho Causou um estranhamento Porque é uma personagem Que a gente já conhece E tal Né? Então ficou muito ali Achei bem esquisito O visual Dessa personagem aí também Né? Que a galera tá Aí zoando também Tá sendo um dos memes Do trailer Inclusive O visual Da personagem Que eu achei Que ficou bem estranho Em relação ao original Mas em geral Galera Assim O jogo parece legal Né? Eu gosto de Silent Hill E tal Parece que tá bacaninha Mas tem esses problemas Parece que tem momentos Que tá bem truncado A movimentação do personagem Andando Né? O Os gráficos parecem legal Tem cenário bem detalhado Né? Na cidade ali Os gráficos não tão feios Não é obra-prima Mas também não tão feio Mas é isso, né? E muita gente vai falar Ah, mas o combate De Silent Hill 2 Era truncado mesmo Então não faz remake Continua no Play 2 lá, né? Porque, pô Se for passar a mesma coisa Com os mesmos defeitos Daquela época Não tem necessidade De um remake, né? A gente tem que exigir sim Tem que ter um combate fluido O combate não precisa Ali ser, sei lá Um negócio Mudar o combate todo Mas a movimentação Que é uma coisa técnica Que evolui com o tempo Ela tem que se melhorar, cara Ainda mais no remake É a mesma coisa, pô Vamos ter o remake do Demon's Souls E o gráfico tá feio Ah, mas no Demon's Souls O gráfico era feio Então pra que que vai fazer Um remake do negócio? Não faz sentido Então, é... Esse negócio pra mim Esse argumento do combate Já ser meio duro É algo que pra mim É um argumento muito fraco Porque é um negócio Que tem que evoluir no remake É uma das coisas Que a gente quer ver no remake Gráficos e melhorias De coisas que na época Não eram tão boas Tentando pelo menos Manter a mesma essência do jogo Tá? E é isso que a gente precisa ver Se o Silent Hill vai conseguir fazer Tá? Mas de primeiras impressões Ele tem essa aparência pra mim De um jogo de menor orçamento Só que estão te cobrando 70 doletas 350 dólares O que gera dúvidas Se vale a pena Consumir esse produto no lançamento Mas basicamente é isso aqui Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixe aqui nos comentários Vocês vão pegar o Silent Hill 2 Aí se vocês vão jogar Quero saber aí Se vocês gostam muito E querem pegar o lançamento Ou se vocês vão esperar Não esqueça De se inscrever aqui no canal É isso Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popo Até a próxima E tchau, tchau